E olha os robôs são, desfila no dedo da quebrada E o Zé Povinho não entende nada Mercenária, pilantra, safada que desmerecia e hoje joga na cara E essa vai pros desacreditados que sempre falam que eu não ia conseguir E hoje eu tô aqui E era foda, moleque Nas antigas eu sofri pra caralho e fazia as entreguinhas de mobilete Mas o tempo ele foi passando e a mobilete se tornou hornete Foi tudo uma questão de tempo Foquei no talento e eu consegui E hoje eu tô no pião E as bandida tudo oriçada Querendo montar em cima do foguetão Eu me lembro que eu nem fui notado Bandida, tu não me dava atenção E agora nós tá desfrutando Forgando e gastando sem preocupação Então pega a visão Que olha os robôs são, desfila no dedo da quebrada E o Zé Povinho não entende nada Mercenária, pilantra, safada que desmerecia e hoje joga na cara E essa vai pros desacreditados que sempre falam que eu não ia conseguir E hoje eu tô aqui E hoje nós tá aqui E essa vai pros desacreditados que sempre falam que eu não ia conseguir E hoje eu tô aqui E hoje nós tá aqui E olha os robôs são, desfila no dedo da quebrada E o Zé Povinho não entende nada Mercenária, pilantra, safada que desmerecia e hoje joga na cara E essa vai pros desacreditados que sempre falam que eu não ia conseguir E hoje eu tô aqui E ela foda, moleque Nas antigas eu sofri pra caralho e fazia as entreguinhas de mobilete Mas o tempo ele foi passando e a mobilete se tornou hornete Foi tudo uma questão de tempo Foquei no talento e eu consegui E hoje eu tô no pião E as bandida tudo oriçada querendo montar em cima do foguetão Eu me lembro que eu nem fui notado Bandida, tu não me dava atenção E agora nós tá desfrutando Forgando e gastando sem preocupação Então pega a visão Que olha os robôzão Desfila no dedo da quebrada E o Zé Povinho não entende nada Mercenária, pilantra, safada que desmerecia e hoje joga na cara E essa vai pros desacreditados que sempre falam que eu não ia conseguir E hoje eu tô aqui E hoje nós tá aqui DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E hoje nós tá aqui E hoje nós tá aqui